Eu sou a Janaína Betel, Miss Brasil Charlie Dreams, Kirby, 2023 e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais uma vez o programa Você é Top! E hoje nós temos de volta um convidado que é sempre bem-vindo, é um pesquisador mais alto do cabareto e um grande amigo. Gosto Moraes, sempre muito bom te ver. Obrigado, o prazer renovado é sempre meu e eu ter participado do seu programa que tem um aspecto cultural muito bom e os convidados também são de alto nível. Agradeço o convite. Ok. Mas então, vamos buscar uma lembrança dos anos 70, que era a época do regime militar e nós vamos falar sobre uma literatura que o pessoal chama de literatura marginal. Mas eu queria que você contextualizasse um pouquinho para ajudar o pessoal a, historicamente, de forma cronológica, como é que foi? Bom, pelo que eu entendo, a literatura marginal, estou usando esse termo, ela surgiu na década de 1970. Vou tentar dar um pequeno histórico. No final dos anos 60, em 1968, em dezembro, o regime militar resolveu fechar por conta daqueles movimentos que estavam acontecendo e fizeram o AI-5. Aí, fecharam o Congresso, veio a censura e aí surgiram duas esquerdas. Uma esquerda, ela preferiu ir para a luta armada, né? Nos moldes da Revolução Cubana e tal, Del Castro, Che Guevara, aquela coisa toda. Então, eles formaram movimentos revolucionários para ir para a luta armada. Foi o Paulo Palmares, MR-8, Convergência Socialista, a ELN, a Aliança Libertadora Nacional. E eles, então, queriam mudar o regime de uma maneira, através da luta armada. E surgiu uma outra esquerda, que ela praticamente ficou muito mais ligada ao movimento americano, à esquerda americana, que é, vamos dizer assim, aquela coisa da contracultura. Teve o movimento hippie, depois, já no final dos anos 60, começo dos anos 70, aqueles movimentos musicais, aquelas peças de teatro como o Ré, Woodstock e tal. E aí, tinha também a influência da literatura, da geração BID. Então, essa esquerda, eu diria mais festiva, ela começou também a se reunir em grupos, né? E houve até no Brasil algumas cidades que ficaram assim como históricas dentro desse movimento, né? Que respeitavam fazer movimentos artísticos, vamos dizer assim, na literatura, na rua, que ficam no cinema. Uma, em São Paulo, foi em Budas Artes, que tinha a sua feira de artesanato. Perfeito! Em Minas tinha São Tomé das Letras, em Lúciará teve Canó Quebrada, e na Bahia teve um movimento hippie, em Arimbeque. E aí estão esses quatro núcleos. Mas, teve uma pesquisadora, uma historiadora do Rio, parente, acho que, de Guarque de Holanda, Heloisa Guarque de Holanda, que ela foi muito profunda na pesquisa da contracultura dos anos 70, e ela foi, sim, as teses dela, acho que de mestrado, doutorado, envolviam os movimentos de literatura da poesia marginal. Ela escreveu, ela fez uma pesquisa, primeiro o livro dela foi 26 poetas novos, e nesses 26 ela citou aqueles que estavam surgindo mais emergentes. Inclusive, dois deles chegaram até a Academia Brasileira de Letras, que é o Antônio Cícero, que é irmão da Marina Lima, e o outro é o Geraldo Carneiro, que fez várias letras de música para o Roberto Gismonti e muitos outros artistas. Então, um livro que aborda essa questão dos anos 60 e 70, que é a contracultura e essa esquerda mais chamada de festiva, é Impressões de Viagem, Centro Popular de Cultura, Vanguarda e Desbunde, 1970 a 1970. Heloisa Guarque de Holanda. Interessante, porque muitas vezes o pessoal pegava, não tinha a facilidade que tem hoje de você, até de cópia, xerox e tudo mais, então era uma memiócrafa ainda, né? Exatamente, ela fala sobre isso, que a primeira geração de poetas, principalmente lá na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon, Pacabana e tal, que eram filhos de classe média alta, então eles começaram a produzir a poesia, os bibliógrafos iam vender nas portas de teatros, nos shows, nos cinemas, então ela faz um levantamento, e ela inclusive troca os expoentes dessa primeira leva de grandes poetas, né? Ela conseguiu levantar vários de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Sendo que ela mesma fala assim, puxa, teve um que eu esqueci, que era o Paulo Leminski, que estava surgindo em Curitiba. E aí na sequência, o Carlos Alberto, Alberto Mestre de Pereira, ele também escreveu e retrata todo o período da poesia marginal dos anos 70, que é o Retratos de Época. Interessante, olha aí um livro grosso, né? É isso aí, então dá um apanhado geral da poesia que foi produzida nesse período, né? O interessante é que ele, além da explicação, ele colocou algumas poesias também. Exatamente, é. E fez uma, você vê um livro aí de mais de 300 páginas, ele conseguiu um feito para a época, né? Que não era fácil. Geralmente, esses trabalhos, né? Hoje, acho que a garotada que está saindo das universidades, estão começando a fazer um bom resgate, mas esses foram os pioneiros, né? Principalmente a Ilusa Buarque de Holanda, tanto que no livro que ela tem na coleção da Bioliteratura Comentada, ela fala sobre a poesia dos anos 70, chamada Poesia Marginal, né? E ainda vou ficar um pouco no Rio de Janeiro, que é onde ela se aprofundou mais. E dentro do Rio de Janeiro, o grupo que fazia poesia marginal, e fazia esses rapings, esses eventos, até com música também, chamava-se Nuvem Cigano, a poesia delírio no Rio dos anos 70. Ok. Não, muito interessante. E o nome também é muito sugestivo, né? Nuvem Cigano. É um grupo que, desse grupo saíram vários poetas, muito famosos, que publicaram vários livros, que é o Chacal, o Charles, o Roberto Vilhena, que esse, talvez a maior parte das pessoas vão lembrar, porque ele foi o cara que diz a letra Menina Veneno do Ritchie. Ok, entendi. Então, ele era um dos poetas dessa geração, de ação marginal dos anos 70. E teve também uma, alguns outros também, o Ronaldo, o Ronaldo Bastos, que foi letrista do Duto Nascimento, que fez aquela famosa letra Nada Será Como Antes. Então, essa é a parte mais ligada ao Rio de Janeiro. E agora, ainda continuando, em relação ao Rio de Janeiro, uma grande poetisa, que também surgiu do movimento da poesia marginal dos anos 70, foi a Ana Cristina César, que lançou o livro A Teus Pés, Língua de Poemas, aliás, que, você falou também, muito sugestivo, né? É, ela, era uma poetisa muito refinada, era uma garota assim, bonita, da classe média alta, mas ela, ela teve vários problemas de depressão, né? E deixou uma obra assim, meio que inacabada, e infelizmente, ela, ela cometeu suicídio, né? Ela estava em um processo muito, muito grande, de depressão, mas a obra dela é da, mais alta qualidade, né? Tem os poemas profundos, ela chegou a estudar uma época em Londres, foi fazendo alguns estudos de literatura, era uma garota muito culta, muito refinada, mas tinha uma sensibilidade muito exacerbada, que ela foi da pele, e acho que por conta de vários conflitos existenciais, infelizmente, mas ela está no top dos grandes poetas da geração dos anos 50. Mas tem um livro com ele. O título desse daqui, Ateus Pensa, dá quase uma ideia do relato que você falou, que, não sei se é a percepção, mas assim, até de pedir perdão, né? Ateus Pensa, está assim, em religiosidade, né? É. Estando ateus pés, né? Isso. E aqui, sabe, há pouco tempo, foi lançado pela Companhia das Letras, uma, a obra dela completa, poética, fizeram uma antologia, em 2016, que ela foi homenageada na Flip, Ana Piscina César, poética. Ok. E aí tem uma antologia completa da obra dela, muito bonita. É bacana, porque resgatou, né? A gente não poderia se perder. Aliás, fizeram também um bonito documentário, homenageando o depoimento dos vários conterrâneos dela, da época, né? Com seus depoimentos, fazendo essa justa, merecita homenagem a ela. E, continuando... Pena que não foi em vida, né? É, infelizmente. Teve um grande poeta também no Rio, que... morreu também prematuramente, 40 e poucos anos, que foi o... Cacaso. E esse Cacaso, ele era professor também de português, universidade e tal. Ele fez muitas letras de música, uma muito famosa, acho que o Edom Novo gravou, que era... Sou... cidadão brasileiro, gosto muito de fulano, mas... De ciclano, mas fulano é quem me quer. É uma música do que... Sim. Acho que você deve... Alguém deve lembrar que... Que jogou... É só tem um trocadinho, né? E, dentro desse período ainda, no Rio de Janeiro, que foi assim, bem intervescente, teve o... 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 Torquato Neto, né? Que foi um... Fez parte do tropicalismo, e ele escrevia também nos jornais da época, e aqui foi feita uma... Uma antologia, dos seus poemas, Suas crônicas, esse livro é um pouco raro. Os Últimos Dias de Pautéria, ele foi publicado na década de... Em 73. Ok. Também é um outro poeta, conciliado da poesia, é a chamada... Interessante. Marginal. E diferente aqui, né? Ele tem um corte aqui. É, aí é uma arte gráfica. É, uma arte gráfica aqui, muito interessante, né? O livro também, bem respeitoso em quantidade de páginas, né? Exatamente. E, continuando... Olha aqui, tem até um desenho aqui. É, aí é uma coisa... É uma arte gráfica, né? Existia também na poesia, mais no ano 70, muito do aspecto gráfico, né? Talvez um pouco, influenciado pelo, vamos dizer, o concretismo, né? Dos irmãos Campos, né? O próprio Caetano também, na época do tropicalismo, ele admite que teve uma grande influência dos concretistas. É, e um grande poeta também, que fez várias letras de música, era o... Vali Salomão, que fez o livro Chibolo de Bibelos. Ok. É, legal. uma capa bonita, né? Que até ela pega os dois lados aqui, é um avião, parece até um tubarão. Um tubarão, né? É, exato. E aqui tem mais um livro de um poeta dessa geração, da chamada geração do Vecigana, que é o Chacal, e tem um livro dele que é o Drops de Abril, poemas de Chacal, da editora brasiliense. Ok. É, talvez, é, 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 que é coisas... Pequenas, né? Pequenas, exato. Poemas curtos, quase radicais, né? Ah, é, e quase que um livro de bolsa, né? Exatamente. Carregando. É que a maioria desses livros, eles faziam, é, edições, miliógrafo, né? Sim. E depois, com o tempo, os caras adquiriam nomes, iam já para as redações de jornais, e aí, a obra aquela mais divulgada, aliás, as editoras começaram a interessar porque havia, começou a surgir um público, né? Para a poesia, que antes era marginal, depois ela passa a fazer parte de uma história, né? Que... É, mas assim, só, só os que foram selecionados, porque entre os milhares, há muitos... Ah, sim, né? Exatamente. É, os que conseguiram, geralmente aqueles que faziam parte de grupos que tinham um pouco mais de, vamos dizer, de estrutura, né? Exatamente. Porque o cara fazia num miógrafo, fazia uma ontologia, aí, aí, formava um grupo, eles conseguiam vender o seu produto, os livros, como nós já falamos, nos shows, assim, nas portas de cinema, de teatro e tal, nos barzinhos da Zona Sul, na praia e tal, e aí, esses caras foram adquirindo um nome prestígio e depois eles foram absorvidos pela mídia e depois passaram a fazer parte do sistema, aquela coisa assim. Sim. Como acontece, aconteceu também na contracultura americana. Aí, então, como já falei aí, é a parte que estava mais ligada ao Rio de Janeiro. Com relação a São Paulo, eu acredito que o grande divulgador, assim, um cara que deu uma tremenda força para a polícia marginal, no início dos anos 70, foi o Glauco Matoso. que ele foi mencionado até numa letra, de uma música do Caetano Veloso, chamada Língua, que ele homenageia vários poetas e cita o Glauco Matoso. E eu tive a felicidade, né, quando eu tinha uma amizade com o Glauco Matoso no começo dos anos 70, um dia ele ficou, eu estava conversando um tempo, inclusive, conversando com ele, né, na residência dele, ouvindo umas músicas e tal, e ele falou para mim, eu acho que eu estou a fim de fazer uma antologia poética, vou reunir alguns poetas e tal, e você quer participar? Aí eu falei, pô, é um prazer, que bacana. O cara me convidou, eu falei, pô, eu acho que, eu não tenho uma quantidade razoável de bons poemas e tal, mas eu para mim seria um privilégio, né, então você escolhe dois poemas e você vai fazer parte da antologia poética que eu vou produzir. Então, o Glauco fez o livro em 1975, que é Os Maus Modos do Verbo, e aqui, nesse livro, eu vou mostrar uma poeminha que eu, por favor, que eu fiz parte, por favor, se você quiser declarar, então eu vou tentar aqui achar o meu, e olha que era difícil, pessoal, porque não era só rolar, você tinha que depois datilografar ele, exatamente, no papel lá, ele fazia tudo em mim, se você errasse lá, você tinha que cortar com gilete, era complicado, mas esse livro, como eu estava dizendo, a Eloisa Buarque de Holanda, ela fez um livro, A Poesia Marginal dos anos 70, naquela série de literatura comentada, então ela cita todas as antologias poéticas que foram feitas, e, inclusive, dentro dessa lista está o Maus Modos do Verbo, então esse dia se... É dar o tecido, dar o tecido, aí eu vou ler um poema aqui que faz parte da antologia, Rua Suja, Rua Suja, e a garoa cai pausadamente como notas musicais, sobre o teclado das avenidas silenciosas da grande metrópole, recostado a um canto de um tempo movediço, movo meu corpo, meus braços e meu juízo, para qualquer coisa que além esteja desta realidade, e vou caminhando entre absorto e abstrato, eu achei que deveria ser feliz, só assim mesmo, quando houvesse poucos ou raros elementos como um quadro de natureza morta. Parabéns, muito legal, dá até para virar um gengêneo, eu cheguei, inclusive, aproveitando essa onda da poesia, eu continuo escrevendo, evidentemente, cheguei e publiquei mais dois livros de poemas, mas eu não quis trazer, porque eu queria me absorver, vamos dizer assim, me restringir mais ao aspecto do período da poesia marginal, que depois, principalmente, editora, já era outro departamento. Mas eu cheguei, depois dessa época, apareceu um cantor lá, chegou até a ficar na minha casa, conheceu meus pais, era um amigo do Bernal, porque era músico, fiz parceria com ele, aí o cara chegou um dia, e eu falei, eu acho que você não quer umas letras de música para a gente fazer umas parcerias e tal, eu falei, tem uns poeminhas que eu ponho na gaveta e tal, e ele chegou, pegou dez ou doze lá e gravou, e saem algumas músicas gravadas aí, com o nome, o nome do cantor é o Giliard, daquele cara que fez. Muito famoso, aquela música que passa, mas eu não entrei não, dentro dos discos dele, eu tenho, acho que umas, mais de dez músicas, parabéns, que eu fiz. Então, continuando, agora falando da literatura, da poesia marginal, já de São Paulo, aí o Glauco fez essa antologia, aliás, o livro do Glauco, até que eu trouxe aqui, que é de Sonetos Marrocos, o Glauco Matoso, eu vou até depois ler o soneto para apresentar, porque eu acho que o Glauco, inclusive, ele é um cara que tem um recorde mundial. Esses números aqui, a quantidade de poesias que ele fez, será? É exatamente o que eu ia dizer agora. Tem um poeta italiano que ele chegou a bater um recorde de sonetos produzidos. Ah, aqui está dando dois mil e três mil. Então, eu vou chegar lá. O poeta chegou a cinco mil sonetos e o Glauco, ele tinha uma doença congênita, que é o Glaucoma, e ele já, ele ficou cego há alguns anos atrás, ele está com 71, 72 anos. E ele começou, então, a produzir sonetos assim, numa escala muito alta, e ele tem uma facilidade, ele conhece toda a técnica, fora o talento descomunal que ele tem, ele chegou a escrever, acho que cinco mil e três mil sonetos. Ele já, ele é um, está no Guinness Record, é o maior autor de sonetos conhecido. Passou lá o outro. Passou no mundo inteiro. Então, ele, o cara, para mim, sem dúvida, ele é uma fera, eu tiro o chapéu para o Glauco 14, é um cara, e aqui chama, eu vou tentar ler um poeminha para o soneto terrestre aqui. Deixa eu ver um... Você já leu tudo isso aqui, ó, é, eu li, vou dizer, quase tudo, né, porque eu pesquiso muito ao longo dos anos, eu sempre tive um envolvimento com a literatura, né, bom, soneto terrestre, estranha essa mania de quem mata a fome deglutindo terra crua. Não há predileção que a substitua, nem préve a providência que a combata. Chamou-se geofagia essa insensata tendência primitiva que recua ao tempo das cavernas quando a lua pedia ao lobisomem serenata. Não chego a ser geófago nem morro de amores pelo gosto da poeira. Também não fico ruivando sobre o morro. Apenas me sujeito na cegueira a ser mais maltratado que cachorro. Lampei de pó nos pés da terra que me irá. É um sombrito meio... É, triste, né, meio sombrio, mas é, acho que ele, ele também tem momentos que ele se sente... E a... Você estava sabendo, o soneto é quatro, quatro, três, três. Esse daí? Não, todos eles. Ah, é, exatamente, o soneto é a forma clássica, né, são... São... A primeira estrofe de quatro versos, a segunda de quatro, a terceira de três, e a terceira de três. E a terceira de três. E eu faço a três. Doze, né? Oito, oito com mais seis. Quatorze. É, quatorze. E é uma forma clássica, ele fala as rimas, né? Exatamente, é. Não é fácil fazer, não. Não, não é, não. A poesia moderna veio, aliviou ali, deixou todo mundo fazer versos soltos, livros, mas o cara tem... O cara tem uma... O soneto é... É, nada mais... Ainda mais de fazer mais do que cinco mil, né? É. E aí, aqui em São Paulo, né, já que nós falamos do movimento da poesia marginal do Rio, a grande poetisa foi a... Ana Cristina César. Aqui tivemos a... A Ledusca, que também fez parte desse movimento. Aqui eu vou ler um pedacinho da biografia dela, que ela fez, fizeram uma finesse e fissura. Leduxa, não é mesmo? É Leduxa a poetisa. Então, ela fala assim, eu nasci provavelmente de mau humor em 12 de julho de 53, em Assis. Tivesse nascido no Rio de Janeiro, chegaria ao mundo deleitada. Caí na vida aos 12 anos lendo Sártir, cujo muro pulei para o quintal de Vinícius. Publiquei Risco no disco em 81, no Rio, onde vivi nove anos que me deixaram um simpático sotaque. Gosto de cinema, bossa nova e quando crescer, eu quero casar com Tom Jobim. Interessante. Eu vou ler a poemia dela aqui, que ela resolveu e dos demais, assim, para ter uma pequena ideia. Tantas curvas, às vezes, eu me sinto quase santa nessa idade, mas sempre saindo de um cinema, já tive mais sagas e antes entendi o desejo como um piano. Amo, acridou-se, o Rio de Janeiro, e invariavelmente sonho as pérolas nos pés da loura linda. Coleciono três noturnos e no verão faço milagres. Interessante. É uma poetisa também do movimento da poesia marginal dos anos setembro. Finesce e fissura. É. Ainda continuando, aqui temos um poeta muito conhecido, Ulisses Tavares. Melodrama Poético. Bom, deixa eu ler. Primeiro, Ulisses Tavares, que é um poeta também da geração da poesia marginal dos anos setembro. Aqui diz assim, o autor é brasileiro, então ele sabe que a consciência dessa condição pode ser fatal e denuncia isso. O autor é jovem, então ele sente que precisa lutar contra o que é velho, preconceituoso e estático para defender seu amor, sua vontade de viver, sua pressa de mudar tudo. O autor é classe média, então ele descobre ser fácil e cortejar o poder, alienar-se diante da TV, concentrar a energia em vencer na vida, aumentar o rebanho e lixar para o resto. O autor gosta de ler, então ele percebe o esforço de outros em explicar, equacionar e ajudar a romper os fios de um cruel processo de civilização. O autor está vivo, então ele assume a dor e o prazer de ter cabeça, coração e membros. O autor é poeta, então ele conta. É uma pequena apresentação dele, Nesses Tavares, esse é um outro poeta também. Pega a gente, aqui. Ainda voltando ao Rio, aqui eu falei do Chacal, que fez parte do projeto Nuvem Cigana, ele também escreveu durante algum tempo alguns jornais de Rio, acho que de Brasília, ele fazia umas crônicas, e aí nesse livro ele faz poesia e prosa, que é o comício de tudo. E aqui no final ele faz essa apresentação. H, o poeta faz tudo, faz comício, Chacal faz comício de tudo, gag, poesia e prosa, prosaica poética, Chacal escreve gag e agás, conta histórias, dá receitas, canta músicas e faz poesias. Com seu estilo irônico e precipitais, debochado em gemo, Chacal leva o leitor do espaço sideral às ruas do Rio de Janeiro, para perto de pães, surfistas e extraterrestres, para o passado e para o futuro, para o perto e longe. Chacal escreve com motivo ou sem, pois como dizia Leninsky, a poesia de Chacal não precisa ter nenhum álbum para existir, simplesmente existe e seduz. Aquela apresentação foi aproveitada de uma pequena poesia dele aqui, chacal era o apelido dele, era o apelido dele, porque na época tinha um terrorista chamado Chacal, tem aquele o dia do Chacal também, que foi o filme, o filme, o filme, exato, é como pequenininho, é, esse aqui, Jipe Lunar, era uma vez o sol e a lua se refletindo do céu e do mar, a velha terra entrou numa fria, falta energia a desligar o ar, chegou a hora do carro zumbir, chegou a hora do jipe lunar, agora eu quero me divertir, agora eu quero me respaldar. Chacal, muito legal. começo de tudo, é começo de tudo, é começo de tudo. Obrigado. E vamos ao, agora tem aqui uma poetisa de São Paulo, que ela é, acho que ela é até psicanalista, é uma, muito conceituada, Maria Rita Kelner, o amor é uma droga pesada, eu cheguei até a, a entrevistá-la, ela mandou ao Washington, obrigado pela entrevista, aqui a capa, como você acha, o poema é o ponto dela, aqui, também é uma, muito interessante. É bacana você ter vivenciado, ajuda aí tudo, também na pesquisa, não é? Não, é porque, na verdade, eu sou da geração, eu nasci em 51, então, a geração dos anos 60, eu era um adolescente, eu já estava na faixa dos meus 18 anos, e tal, e eu participei, evidentemente assim, muito mais, não é que eu estava mais, dentro daquele período, vivenciando tudo aquilo que estava acontecendo, eu gostava, por exemplo, do teatro, aquele teatro que era feito, oficina, aquela coisa revolucionária, o cinema underground, que ele já conheceu, o cinema marginal, aí também, a literatura marginal, que era aquela coisa feita, a margem, não tinha o apoio, nem apoio, sem nada, o cara ia na marra, tenta produzir arte, sem ter apoio, e recursos próprios, então, é uma coisa meio complicada, mas é uma forma de o cara tentar, sublimar a vida, quer dizer, porra, a rotina, e às vezes a realidade, o sistema político, porque aquela, havia uma guerra fria, havia os Estados Unidos, do lado, pro capitalismo, Rússia, comunismo, e aquela guerra fria, ela, de uma certa forma, também refletia uma visão das pessoas, quer dizer, pessoas que, havia um grupo de jovens que se identificavam, por exemplo, com a cultura americana, ou a contracultura americana, que era, Woodstock, Gene Hennig, Jane Joplin, Rippens, tal, aquela coisa, e tinha uma outra, uma juventude, a esquerda, que tinha uma outra linha de pensamento, quer dizer, abominava tudo que o americano, exigia, então, eles tinham uma outra visão de mundo, era Marx, era todo um contexto de, e aí, cada um, no seu quadrado, não fazia aquilo que achava que, essa polarização, que existia hoje, também existia, só que, cada época, tem a sua história, tem, os seus resultados, vamos dizer assim, aí, é lógico que, como diz, a história pode ser escrita pelos vencedores, mas, chega o momento, também, que, os vencidos, ou sei lá, de forma, há um, tem que fazer a reviração, a história verdadeira, aí, então, Maria Rita Kiel, que é uma poetisa, também fez parte do movimento, aqui da poesia, bacana, aqui mais em São Paulo, certo, e, o amor, é uma droga pesada, e aqui, tem uma outra antologia, ali, foi a Nome Cigana, do Rio de Janeiro, e aqui, teve uma de São Paulo, dos poetas paulistas, que era, Aristides Klaff, Arnaldo Xavier, Celso Luiz Marangoni, Lúcia Vilares, Maurício Merlini, Tadeu Gonçalves, e Ulisses Tavares, edições Pindaíba, o nome já está dizendo uma coisa, poesias populares, era uma antologia poética, com nome de contramão, logicamente, não sei explicar, tem contramão, de verdade, na contramão do sistema, e, então, como são vários poetas, eu vou pegar aqui, uma, ao acaso, e vou, lembro, poeminha do, deixa eu ver aqui, aqui, Lúcia Vilares, vamos prestigiar, as mulheres, não é? Isso. Vamos ver a Lúcia Vilares, não sei se ela tem um parentesco, com elevadores, vou ler Lúcia Vilares, aqui tem até o desenho dela, para mostrar, então, vou ler o poeminha da Lúcia Vilares, a minha mãe me pariu, no quarto centenário, em São Paulo, então, foi o que nós, em 54, isso, e quem me alimentou, foi meu pai, quem vive hoje, sou eu, e dessa, já ninguém sai, pisco o olho, para a plateia, morrendo de vergonha, lá pelos anos, lá pelos onze anos, escrevi meus primeiros poemas, num caderno espiral, cor de burro quando foge, frequentei sete anos, no colégio de freiras, na alta burguesia, estudei letras em faculdade, a literatura lá, é inefável, inatingível, olímpica e rara, nunca li em voz alta, um poema próximo, nem vi poeta, cara a cara, a voz trêmula, recitam-me, onde anda a minha classe, fui passar 76, em Paris, nem feliz, nem infeliz, fui ficando, pedi conselho a Deus, quando o aumento do aluguel, quanto o aumento do aluguel, mil vezes fui comprar o pão, e mil vezes respondi que não, de mim para mim, dizia sempre que sim, foi quando escutei nascer, o rebento e voltei, já era 77, quando encontrei, outros poetas, apesar de falar, desde cedo, política é uma palavra, que levei 22 anos, para pronunciar, justiça, levei 23, tenho um poema publicado, no Poesias Populares, número 1, trabalho com crianças, e gosto de dançar, arrisco então, o passo de capoeiragem, pois, devo aproveitar, cada vez, então, aqui é uma antologia, essa é a paulista, e ela contou, a biografia dela, exatamente, maravilha, em versos, então, então, em síntese, eu acho que, uma parte da poesia, do movimento, da literatura marginal, dos anos 70, eu acho que, eu acho que teve muitos outros nomes, mas, assim, não, não, é importante, você é uma das raras pessoas, né, que ainda, busca, pesquisar sobre, a literatura marginal, que são temas, muito importantes aí, tá, gratidão aí, mais uma vez, muito obrigado, e volto sempre, pelo convite, e, agradeço então, a sua generosidade, e, dos dez espectadores, e, vamos, para uma próxima ocasião, talvez, uma nova abordagem, sobre o outro tema, de interesse de todos vocês, muito obrigado, e até a próxima. Até na aula, com os agradecimentos, então, a esse, fantástico pesquisador, Washington Moraes, nós nos damos, mais um, Você é Top, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, 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 Tchau,